Ah 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 E quando o tap de pão é uma nova e ele fala que homens caralho O nosso bonde é brabo, mete sal e voa O nosso bonde é brabo, mete sal e voa O nosso bonde é ** Oí, taca, vai, taca, vai, taca Barooo Rui, taca, vai, taca, vai, taca Caralho O nosso bonde é brabo Mete e sai voado Oí, taca, vai, taca, vai, taca Caralho Rui, taca, vai, taca, vai, taca Caralho Com oolo ta fim de parar uma novinha e ele falar que amo os caralho O encontro da fim de pão é uma nova e ele fala de homens, caralho O nosso bonde é brabo, mete e sai voando O nosso bonde é brabo, mete e sai voando O nosso bonde é caralho O encontro da fim de pão é uma nova e ele fala de homens, caralho O nosso bonde é brabo, mete e sai voando O nosso bonde é brabo, mete e sai voando O nosso bonde é caralho Taca, vai! Taca, vai! Taca! O nosso bonde é brabo, mete e sai voando Vai, 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 vai Oi, taca, taca, vai, taca, vai, taca, taca o cara Oi, vai, taca, vai, taca, vai, taca o cara O nosso bonde é brabo, mete e sai voando O nosso bonde é brabo, mete e sai voando